Bom, essa conversa de hoje, esse bate-papo de hoje, é interessante, é importante, principalmente para nós, professores. Hoje, nós vivemos num momento difícil, onde as questões próprias do ser humano estão muito abaladas. A escola deixou de ser aquela que oportuniza o conhecimento apenas. A escola hoje, ela cuida, ela educa, ela vigia. Então, a escola hoje, nessas múltiplas funções, faz daqueles agentes, daquelas instituições, pessoas cansadas. E corremos o risco de nos tornar depressivos, frustrados e até nos decepcionarmos diante de toda essa estrutura que é apresentada. Portanto, é preciso essas paradas para refletir, para pensar, para tocar ideia, para amadurecer. E aí sim, a gente permanecer nesse sonho de fazer uma educação de qualidade na nossa cidade.